A Sabinada foi uma revolta que aconteceu na Bahia no período regencial. Essa revolta durou até 16 de março de 1838, sendo liderada pelo médico, jornalista e revolucionário federalista Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira. Daí veio o nome da revolta Sabinada. O outro líder da revolta foi João Carneiro da Silva Rego, um advogado dono de muitas terras e escravos. João Carneiro, inclusive, foi nomeado vice-presidente da república fundada na Bahia no período da revolta. O objetivo da Sabinada era instituir uma república baiana, mas só enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade legal para tornar-se imperador do Brasil. Com a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831, o seu filho, o futuro Dom Pedro II, tinha somente 6 anos de idade e deveria aguardar até atingir a idade exigida para tornar-se imperador. Durante esse período de espera, os agentes políticos daquela época disputaram poder entre si no chamado período regencial, que durou de 1831 a 1840. O período regencial foi um período marcado por vários levantes e rebeliões que evidenciavam a precária hegemonia do Estado brasileiro. Foi nesse cenário turbulento que eclodiu a Sabinada, na província da Bahia, entre os anos de 1837 a 1838. Na Bahia era evidente a crescente insatisfação das classes médias, por conta dos problemas econômicos que a província baiana enfrentava com o enfraquecimento da economia sucareira. A grande presença dos portugueses em cargos políticos e administrativos também era um fator de descontentamento, pois os comerciantes baianos queriam ter um maior controle sobre o comércio local. Também havia a insatisfação dos militares na Bahia, que desejavam um aumento do soldo, além de não concordarem com as convocações realizadas para lutar no sul contra os farrapos. Olá meus queridos companheiros apaixonados por história, uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Foi nesse período que muitos escravizados aderiram à revolta para conseguirem suas cartas de alforria. Contudo, a Sabinada não teve como pauta a abolição da escravidão. Porém, os líderes da revolta prometeram aos escravizados que aderissem à revolta que teriam sua liberdade. Essa atitude desagradou muitos proprietários de terra que não apoiaram o movimento. A revolta teve início no dia 6 de novembro de 1837, quando alguns militares e civis encaminharam-se para o Forte de São Pedro. O ataque aconteceu durante a madrugada do dia 7, iniciando um confronto violento que resultou na conquista do Forte pelos revoltosos. No dia seguinte, os sabinos, como eram chamados os rebeldes, foram em direção ao centro de Salvador, tomando a praça do palácio e expulsando as autoridades da cidade. Para reprimir a ação dos sabinos, foi enviada a primeira força armada, mas ela acabou se juntando aos revoltosos, engrossando ainda mais suas fileiras. Em quatro meses, os sabinos conseguiram tomar vários quartéis da capital e, em seguida, o poder em Salvador. No mesmo ano, proclamaram a chamada República Bahiense. Enquanto isso, as forças legalistas reagrupavam no Recôncavo Baiano para o contra-ataque. No dia 16 de março de 1838, iniciou a ofensiva regencial com um bloqueio terrestre e marítimo em Salvador. Assim que a cidade foi sitiada, aconteceu uma imigração massiva da população e em pouco tempo houve a escassez de alimentos. As forças governamentais conseguiram reconquistar a cidade com a ajuda do exército e das milícias locais. Os últimos combates aconteceram entre 13 e 16 de março de 1838. A falta de apoio popular e a oposição direta das elites baianas fizeram com que a Sabinada estivesse condenada ao fracasso, sendo fortemente reprimida, resultando em aproximadamente 2 mil mortos e 3 mil pessoas presas. Os principais líderes que organizaram o movimento foram condenados à pena de morte ou à prisão perpétua e alguns foram executados e até exilados. Os africanos livres que tomaram parte da revolta foram exilados para a África. Outros rebeldes foram levados para o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul e alguns dos militares foram obrigados a lutar na Guerra dos Farrapos. Olá meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!